E aí galera, beleza? Mais um vídeo de XCM Estamos aqui no evento em São Paulo Castelo Raiders Vou filmar aqui o filme Olha só, dá um liso Hilario, muito louco Vamos dar um rolê aqui pelo estacionamento Está olhando as máquinas Vamos que vamos Tenerés Lachaleira Lachaleira Vapur Vals Vapur Vals VTR Sem vacina Sem vacina Vai lá Muita máquina aqui hoje Muita máquina mesmo Show de bola Vem, diz, alas Vem, diz, alas Vem virão, vem virão Só máquina street aqui Olha a XT Zona Filma a banda aqui Olha a XT Zona Não é agora Manda tchauzinho que vocês estão no Youtube Manda tchau Manda tchau Manda tchau Manda tchau